Bom, a gente faz uma pausa na política pra falar de um desafio aqui na maior cidade do país. A promessa do novo terminal para o aeroporto em Congonhas, aqui em São Paulo. A gente recebe aqui o repórter Vitor Moraes. Vitor, boa noite. O aeroporto aqui de São Paulo também vai mudar de administração. Há muita discussão sobre o laudo do Rio, né? E aqui em São Paulo, o que vai acontecer? Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Pois é, é um assunto que tem sido comentado, né, Tiago? A empresa espanhola Aena, que ganhou a concessão aqui do aeroporto de Congonhas e também outros 10 aeroportos no ano passado por 2 bilhões e meio de reais, anunciou nesta segunda-feira que vai assumir 100% a gestão do aeroporto de Congonhas a partir do dia 17 de outubro. O contrato firmado, essa empresa, ela, claro, ela tem que oferecer melhorias, reformas e, entre outras coisas, aqui para o aeroporto de Congonhas e o principal projeto dessa empresa é fazer um novo terminal. Primeiro, para melhorar o fluxo de passageiros, que é bem grande aqui em Congonhas e, segundo, porque não para pensar em viagens internacionais, viagens mais curtas, né, então para países aqui da América Latina. Além disso, o aeroporto de Congonhas enfrenta hoje problemas com relação à pista de taxiamento ou também chamada de taxiway. Primeiro, ela precisa ser corrigida porque ela fica numa distância muito longa dos pontos de embarque e, ao mesmo tempo, ela fica muito próxima da pista oficial de pouso e decolagem. Então, teria que ter essas duas mudanças com relação à pista de taxiamento aqui do aeroporto. São 12 pontos de embarque aqui no aeroporto de Congonhas hoje que são utilizadas. Essas 12 seriam retiradas, né, e a estimativa é que no novo projeto sejam ampliadas para, no mínimo, 20 pontos de embarque. Por contrato, 70% dos passageiros que frequentam aqui o aeroporto, eles têm que embarcar por essas pontes e os demais, eles acabam chegando nos aviões aí, nos ônibus, a partir da sala de embarque. A questão vai ser, Tiago, como vai ser gerido todo esse problema? Porque você precisa tomar cuidado, já que uma reforma desse calibre não pode atrapalhar o fluxo de passageiros enquanto a reforma acontece. Então, isso que a empresa vai ter que tomar bastante atenção. Volto com você. Pois é, Vitor. Sempre um desafio fazer uma reforma como essa e a grande discussão sobre o aeroporto de Congonhas. Até mesmo há iniciativas na Câmara Municipal para desativar o aeroporto, algo que nunca vai acontecer. Mas essa é uma discussão que é feita há muitos anos aqui em São Paulo. Até mais tarde.